Galera, se você gostou do vídeo de hoje, você já deu aquele like que eu tô ligado, muito obrigado, eu agradeço. Só que é o seguinte, a gente tá numa missão aí de mandar uns salves, entendeu? Então já vou acessar a minha lista de salves aqui, que já tá na minha mão, já tá bem tranquilo. Só tem uma coisa que eu ainda não entendi, mas é o canal do Rimas Elaboradas mandando um salve pro canal do Gui. Tamo junto aqui, né, Kaique e Melo? Um salve pra você, de preto e amarelo. Segurando na mão, um Galaxy Android. Muito salve também aí pro Megadroid. Esse foi o salve aí pra rapaziada. Muito obrigado, esse é Rimas Elaborada. Satisfação, até o próximo vídeo, gente. E ele vai apanhar pra mim, é, é claro que ele me chamou de chihuahua. Sou chihuahua, mas do chihuahua que calma seu fim. E que, enquanto ele pensa que eu sou fafinho, ai que fofinho, eu vou bater no chamu. É, nessa hora que você se fode, porque o chihuahua morde muito mais que pitbull. É, coitado o Acne, esse chihuahua. Tá achando que fofinho mais que pitbull. Esse chihuahua vai só eu mostrar o canino que ele vai voltar pro Rio Grande lá do Sul. Eu vou falar agora, você vai voltar pro Rio Grande do Sul. Eu chamo, vai apanhar pra trocar do Leleu e vai tomar no olho do cu. Yo, 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 demorou, esse cara quer trocar, ele quer trocar. Vai perder pra topa do Leleu, fala pra plateia quanto tá nosso placar. Eu achei bem fraco, sua rima nunca foi profunda, eu volto com o Cidboa. Você volta pro Rio de Janeiro, mas com o pé na sua bunda. Ah, coitado, olha a rima fraca aqui desse otário, ah, lambe meu pênis. Você vive de decorada, dessa vez você fez o que? Escreveu o meu nome no tênis. Quanto que vai dar nosso placar? Quanto dar nosso placar de MC? Você só perde pra mim, se quer comprar o placar, então manda vir o guri. Manda vir o guri, não, 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 não. Porque é um chamu que te destrói, na batalha você não postói. Eu bato em você e o guri batendo o clói. Fechou, se fiz assim, você tá perdendo pra mim. É, porque esse cara não é cruel. Eu bato o seu nome na sala do tênis e o meu nome você bateu no seu diário. Pedi pro chamuel. Na moral, na moral, olha aqui pra cara desse otário. Agora olha pra minha cara. Quem de nós dois você acha que tem diário? Pelo amor de Deus, deixa eu te passar qual que é da visão. O único lugar que eu vou colocar o seu nome vai ser na tumba do seu caixão. Yeah, na tumba do meu caixão, demorou, porque agora você vai no pé. Você prefere morrer como o rei ou você prefere viver como o Zé? Hein? Pode responder, irmão, porque eu vou batendo nele na trilha sonora. Você não falou que ia me bater, cuzão. Eu fiz 18, o que que você vai fazer agora? Deixa eu ver a idade, vocês não queriam saber. Eu pudo a toda semana e a todo instante, ainda não entendeu metamorfose e ambulante. Tô sempre mudando, me transformando melhor. Tô sempre rimando, ganhando nas Big Four. Zero não terror, eu ganho a voz de mim, realmente para mim mesmo. Nunca mais vai ser assim. Nunca mais. Eu acho isso interessante, valorize sua razão para adiante. Você fala que é metamorfose e ambulante. Eu sou tumoral, meta metafina, mas pensante. Meta metafina, mas pensante. Nem me sentindo, isso aí nem foi uma ponte. Por isso que eu posso não ouvir isso. Eu prefiro rimar gritando do que falar palavra difícil. É, isso que não muda. Não é que é difícil, é que você tem preguiça e não estuda. Mas não façamos assim. Sabe a palavra mais difícil essa noite? Você pegar de mim. Ah, não é palavra, é rima ponta. Por isso agora a mano sabe que a gente desconta. Não li o dicionário e não vi com rima ponta. Que a história que eu tenho, seu dicionário não te conta. Realmente você tem que tomar um burro. Até porque essa boca é um calo. Porque se eu fosse dicionário, eu era pai do burro. Mas eu sou o pai da cena dos emissivos de São Paulo. Não, não é pai, porque você perdeu. E como eu te disse, o Clayhead venceu. Ele é dicionário, perdeu no beat. Que adianta ser maconelho e se perde com o Mauro Henrique. Só que aí meu mano, essa é a hora do ódio. É a hora que eu te reduzo a espectador. Porque isso ainda é uma batalha. Ainda é uma batalha. Ou seja, mano. Será que eu aguento minha vida? Será que eu aguento os problemas e as guerras? Eu tô na sua frente. Pergunta respondida. Com certeza você respondeu a minha pergunta. Foi na casa, conheceu o Nicos, minha mãe e meu vô. Eu falei sobre amém, você sobre axé, te ensinei sobre Jesus, você me ensinou sobre Xangô. E no final a gente percebeu que a gente tava falando sobre a mesma parada. Só que as pessoas que tinham deturpado tudo isso, ainda era a mesma palavra. É, a mesma palavra deturba tudo isso. As que falam axé ou amém pro Senhor. E é por isso que o hip hop é nosso compromisso, abraçando pessoas que até a igreja negou. É, até a igreja negou. Mas não é a igreja de verdade que quer a salvação. Porque a igreja da minha quebrada não está cobrando dízimo. Só que salvou a vida de um irmão. Salvou a vida de um irmão. Isso é verdade, irmão. Então tá tudo teiga. Até a igreja negou. Até a igreja escutou. E hoje até a igreja é negra. Se você parar pra ver, irmão. O preconceito existe em toda a plateia. Em toda ideia. Mas vai falar que na quebrada que você não vive também não existe uma assembleia? É. Existe uma assembleia. E dentro dela quem grita, chuta que é uma cumba. Só que eu sei que isso é uma ideia estrutural. Eu não olho pra essa senhora e chamo ela de vagabunda. Eu mudo a ideia de quem é filho dela. E é por isso que eu chego em Itaquera. Mostrando um emoji aquilo que existia. A igreja de Toganeira. Não, não. Ela já era. Pra copiar o 90, é muito tosse na rinha. Só copia a do César, tipo a da carrocinha. Sem a rima do César, não é porra nenhuma. Cita referências e eu trabalho pra virar uma. Entendeu, amigo? Hoje eu vou matar você. Você perdeu pro basque e você pode ver. Lá ninguém gritou pra rima do parceiro. Mas o que eu ganhei de norte, você nunca usou banheiro. Eu não falei da minha história. Ó que porcaria. O cara citou toda a minha biografia. Falou de deboche e não arruma nada. Mesmo jeito falou que eu faço com a decorada. Vai usar tu pronto. Vou te matar da sua carreira, eu dou um ponto. Fala do César, pode crer quem é o CROI. Eterna sombra do JP. Demorou, demorou. E mais de três, dois, um. Como que eu sou a sombra do JP? Se eu amassei ele, bom, vou amassar você. Quando você somou o César na batida, no estadual virou o trauma da sua vida. Não virou não. Deixa de ser vacilou. Olha só, falou da minha carreira, meu mano. Eu ia falar da sua carreira, mas ela só tem um ano. Ah, ela só tem um ano. Eu acho que 90 não tava me acompanhando. Oito anos sumido. Então pode pá. Agora o ano apareci e eu apareci pra matar. Matar a instituição? Achando que é bom na improvisação? Eu quis sumir. E você pro trono. Respeita que o freestyle aqui tem dono. Nossa, ele é bom o freestyle. Bate palma, que ele é o Miley. Hoje eu vou te matar na frente do povo. E se você sumir, eu te faço sumir de novo. Pode ver. Mas o problema é se eu aparecer. Bate palma, bate palma lá diante. E vou jogar negro, eu vou te matar no funk. Tem mais uma, tem mais uma. Calma aí, calma aí, Miley. 3, 2, 1. Quer me matar do funk? Olha que legal. Levanta um cara que é baile no final. Eu danço funk e eu não danço mal. Ultima vez que eu dansei, ganhei o estadual. Demorou, demorou, eu achirado. Se estarem em 3, 2, 1. Sabe o que eu achirado? De batalha aqui na quebrada. O clóis só vem com decorada e com carteirada. Calma o estadual, eu falo depois. Pra empatar comigo tem que ganhar todos. Eu vim aqui te incentivar Sinceramente eu não quero nem saber Tu vai me dizer, sabe que eu não minto Tua mãe, que fica no meu pau Calma, calma Aí ela já pede pra apertar o cinto 3, 2, 1 Veio pra caraca Calma, calma Tá ligado que tu não é bom A melhor foto que você tem É quando tu nasceu Lá no ultrassom Calma, calma, calma No ultrassom Mas tá ligado que agora tu se esconde Sua foto do ultrassom O médico falou Ué, a outra parte tá onde? Não vai me gastar Eu vim aqui te incentivar Se você me gastar Felizmente eu vou te alopraia Quando tu nasceu Teu pai correu Diferente de mim Eu quero o seu pão A melhor punchline da noite Por isso que não é entendiante Eu te chavei o dread de fogo E taquei fogo na plant Fogo na plant Fogo na batida Fogo na plant Passa língua em cima Pode fumar isso Fumaça diva O dread do JP é a maior brisa da sua vida Não é a maior brisa Cê tá de xilique Se essa é a maior brisa Adquirir uma bad trip Cê não vai pro céu Isso é terra do coel Nunca bolou baseado E se bolar saiu pastel Se bolar saiu pastel Você não entendeu Se eu bolasse pastel Meu nome era Lineu Só que eu tô com duco Com duco nessa trilha Aqui no EIJ Essa é minha grande família Essa é sua grande família Mas não adianta Cê pegou a pilha Então cara para Eu vi mandar rima rara Freestyle é com estilo Eu sou Agostinho Carrara Agostinho Carrara Carrara eu te conto Ei táxi Sua rima Passou do ponto Por isso que eu desconto Espera aí Dois Um Porque táxi é sobre a locomoção Esse arrombado é o Lineu Tava um chute no popozão Mano não adianta Pode criar asa Depois eu vou pagar Uber pra sua casa Eu passei do ponto Eu faço improvisado Mas hoje assassinei Mais um MC mal passado Eu não tô mal passado Eu sou um troféu Eu sou MVP Manda um salve pro Neu É a grande família Perdeu foi cruel No baile do EIJ Tô junto com as bebê Cê tá junto com as bebê Vai estar suave Você não vai pro céu Você é casado E não manda verso em prosa Salve pra minha mulher A minha eterna faixa rosa A minha eterna faixa rosa Calvou, calvou, calvou Você é do RJ Vem comigo assim Rimas em 3, 2, 1 A minha novinha que é minha bebeu Você falou que eu falei de bebeu Sobre outras buceta Kawane um abraço Você é da faixa rosa Mas não esqueça que eu sou seu eterno faixa preta Você não veio de Wakanda Você não é faixa preta É o eterno faixa branca Por isso rimas mandam no solo Você é bebel, eu sou bebeto Eu carrego essa criança no colo Última, última, última Última E você? Ei, 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 ei 3, 2, 1 Ele carrega no colo Mas a criança cresceu Aprendeu a rimar E pra criança você perdeu Ele é um bebeto No meio da quebrada A palavra era Romário Sem mim você não é nada E você vem comigo Batalhão 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 Preto e cor do brasileiro Vocês sabem quem eu sou A Simone Biles na verdade foi quem ganhou Mas presta atenção de esporte Nós trocou Eu não sou Simone Biles Sou a pia do judô Você não é Vem, vem, vem Vem, vem Você não é A pia do judô Porque pra ganhar a minha luta Pergunta quem ajudou Você tá ligado que eu tô na parada Eu posso ficar em segundo Prata é melhor que nada Prata é melhor que nada Mas o meu sonho É trazer o ouro pra quebrada O ouro que roubaram Eu falei mais uma vez Ora, veja quem tá invadindo os portugueses Eu não Não tô invadindo o português Mas Aqui eu vou ser eficaz Realmente Você já ganhou o ouro O ouro que eu quero Tá lá em Minas Gerais Pode crer Eu já ganhei por SP Então vem aqui que eu empresto pra você Até que desse jeito Eu rimo pra caralho Vou fazer isso direito Por falar em Minas Gerais Eu me apresento Minha cidade é ouro preto Eu não quero ser o melhor do flow Eu tenho pensamento Quando eu rimo eu dou show O beat é meu instrumento Eu não sei se eu sou goleiro ou se eu sou atacante O beat ele é meu carro Minha função é meu volante Legal mas você não tem habilitação Por isso mesmo não dirige a palavra pra mim Se não tem direção Parceiro Nós segue tranquilo Eu já entendi Você citou vários monstros Ninguém quer ser o melhor Eu só quero é destruir Entendi Você quer destruir E eu reconstruir E trazer as lembranças De quem já não tá mais aqui Eu não tenho carta Por isso a rima é levada Dirige não Tem carta Minha vida é arriscada Você não quer mais mano Por isso mesmo você não corre atrás Sua vida é arriscada Mas você não pode se arriscar demais Porque sem maldade parceiro Essa é o ouvido O MV viu E é o enredo Quem tem o pavio curto Apaga mais cedo Parceiro eu vou me arriscar Me tornei MC Minha vida é improvisar Pois quem arrisca nessa vida Aqui prevalece Eu posso morrer Mas você vai lembrar do meu esquece Não vou lembrar nem esquecer mano Porque quero viver uma vida longa Perto do ser Mas por enquanto mano Você sabe bem como nós vai seguir Sua rima Foi isso que você tentou falar Que eu não esqueci Não esqueceu Que o Vox ficou lembrado na sua memória E eu espero construir Pelo menos um degrau Que ajude na sua trajetória Porque quando eu faço rima Não é pra desconstruir É pra fazer você lembrar Olhar, chorar e sorrir Eu só paro pra olhar e refletir Já não consigo mais chorar E eles vão falar se eu vou forçar Quando eu vou sorrir Seu closing forçado E suas ideias ruins Só ganhou de mim no áudio passado Citando o Prado, Jota e Buri Que bom só que você está Viu alguém citando Vai dar por cima Viu alguém citando E ainda elogiando Eu não sei se já aconteceu parceiro Mas pra mim você é um tário Eu não quero ganhar o nacional Eu quero elogiar meu adversário Então continua elogiando mano Que pra mim isso não vai servir Você quer salvar vidas Eu também vou salvar Mas eu só faço essa por mim Eu quero sim ganhar o nacional mano Eu quero sim ganhar de você Bato em você No Guri, no Jota E no melhor de SP Parabéns magrão Espero que da nacional você seja campeão Mas você não vai fazer a função do Jota Nem a minha função Sabe por que eu faço rima E pra mim isso é um otário Então você nunca vai ver o Barreto ganhando o nacional E o magrão elogiando o seu adversário Não mesmo porque Jesus tinha 12 apóstolos Cada um mano fez a sua E um ainda deu desgosto Mas aí nos outros 11 com certeza eu aposto E cada um vai ter a sua E ganhar o nacional Pode deixar que esse é meu posto Só que hoje eu mato Hoje eu passo perante Na improvisada Até porque parceiro Eu voto meu papel Na escuridão Eu trago a luz Perante esse mundo cruel Tá entendendo o novo Que eu se morgue aqui Eu vou provando Meu parceiro Que eu já faço meu free Até porque Hoje eu vou tenebroso Trazendo a luz pra essa batalha Num clima não tão cabuloso Não tão cabuloso Cadê o clima? O clima é cabuloso Quando eu faço a minha rima No mundo é crueldade Eu trouxe a rima linda E se o mundo é cruel Eu sou mais cruel ainda Não é cruel Mas calma meu irmão Aqui você vai pro céu Ai eu sou cruel Agora causador O Ebo Arreto Quem que é o pregador do amor? Cadê o pregador do amor? Quem foi que falou Que o cara que pega Não sente uma dor Tá vendo? Ninguém escuta Mas o papo é reto Girassol quanto a carnígora Eu amo comer inseto 3, 2, 1 Sem liga Eu sou um inseto É papo reto Eu sou comum Então hoje você tá fudido O inseto Eu não sou um Você tá entendendo Que jorrajaule Você é um girassol Você tá fudido Que hoje eu vou cortar teu caule Corta o meu carro E tira o mac na minha mão Que dentro do meu peito Ainda trouxe informação Sim, você é um inseto Eu vou tirar sua vida Sua cara combina com a sola Do meu Akina Combina nada Por isso meu parceiro Eu faço improvisada Combina com sua agenda Hoje eu altero o clima A vida é montanha A rua Tô embaixo Agora tô em cima Eu tive que sair do Instagram Pra poder tocar os corações É Eu tive que fechar o YouTube Pra poder enxergar os olhos E ver visualizações É Eu tive que mudar minha vida Por isso que o Barreto Hoje move multidões Você é Deus dos sonhos Pra Deus eu sou Barreto Deus das realizações Tudo bem Sabe mano que cê brisa Só que a sua realizão É ganhar de mim Essa cê não realiza Eu ouvi o seu verso Eu pensei Calma, pera, calma Tô que adianta se abrir os olhos Para você E não enxerga a alma Eu enxergo a minha alma Minha alma é o metrô e as linhas Minha alma é a boa moedinha Eu sou MC A minha alma é a garra de uma folhinha Você tá entendendo? Gritando para você Você enxergou vários corpos Send Man Se hoje eu sonho loto Isso é culpa da areia Que cê jogou nos meus olhos Ei Você sabe muito bem Que eu faço improvisação Se eu joguei areia nos seus olhos Foi pra abrir eles E perceber a percepção Aí Presta atenção Até porque mano Sabe que esse é o meu tempo Man Sabe que o cante é o Send Man Olha minha apulhenta Barreto Acabou o seu tempo Eu não tenho tempo Mas ainda sou vagabundo Tinha acabado o meu tempo Mas eu sou MC Eu ainda tenho 30 segundos Eu não tenho tempo Mas eu vou causar seu fim Em areia eu sou Aladim Por isso que é melhor eu vejo Porque eu sou o seu gênio A lâmpada mágica Estregue e faça três versículos Você não anima Vou fazer um desejo Não repetir palavras Não mandar outros versos Não mandar outras rimas É isso que eu quero Cê tá ligado meu mano Que eu quico Fica com os seus 30 segundos Da onde eu venho Nós realizamos em 5 Beleza Vou fazer mais três desejos Yeah 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 Meu primeiro desejo É acabar com a fome do planeta O segundo é que tenha visão Para os cegos O seu é fazer Guimar e ganhar de mim Terceiro desejo É que o seu não realiza Só os seus egos Entendendo Essa é a parada Sabe por que meu freestyle Ele é ativo Sua realização É para você Como que cê quer falar Que bem que coletivo Ei E como você não é elegante Sabe por que eu voltei Pro underground Porque o underground Tava odiando o cante É isso que você não entende Pode ter certeza Mano que rima Você não consome Se hoje eu tô rimando No underground Me agradeça Barreto Meus filhos Tavam com fome Mano a minha realidade É bem diferente Vai ser feliz Mas início é triste É O início é triste Sim A minha vida é um filme Daquelas que cê Assiste no canal 5 E não lá no telecine E por esse motivo eu brinco Sabe por que cê não é favela Era a fera Que assombra a galera Mas foi domesticado Por uma bela Uma bela Que domesticou a fera Mas não mudou o enredo Ainda continuo sendo a fera E ela que é a bela Ainda dorme mais cedo E na maçuda eu assombro Porque a vida é louca Eu não preciso de palco Faço o descer do salto Sou a fera Que assombro as ruas de São Paulo E que rua de São Paulo Eu corto suas asas na sua quebrada Voando igual NASA Por esse motivo minha rima em brasa A bela dorme mais cedo Porque ela não vê o chão de brasa Não posso dormir mais cedo Porque eu sou o homem da casa Eu também não posso dormir cedo Pois moro sozinho Meu parceiro não posso moscar Porque se tem intruso É um estranho no ninho Por enquanto cê falou de cortar as asas Ainda jogo jogo Sou um dragão, cuzão Corta minhas asas Aqui eu corro Cuspo fogo Você gosta de fogo Por esse motivo, mano, eu ganho Eu não sou o estranho no ninho Mas eu vi um ninho Cerca do de estranho Isso é batalha Olha esse tamanho 500 tinha bala no pente Essa porra é de perdas e ganhos É, perdas e ganhos Hoje os dois se fudeu Vou matar a âncora do clube da BDA Enquanto eu a esperança do meu Então ouvi Tras elevada Já ligado que mano Agora é sem ibope Hoje é o mato de trança Ideias de Loki É, sua ideia de Loki Isso daí todo mundo percebeu Porque você rimando contra nós da Norte Mano, agora você se fudeu Você falou que é o Basque A Você falou que é o Basque G Você pode ser o Basque A Vai precisar de um plano B É, realmente Sobre a arte Alguém aqui deu uma estudada Se alguém estudou vai entender A minha improvisada Ele falou que é Basque A Na verdade a parada tá errada Você é tácila do Amaral Pois seu pé é maior que pessoa caminhada É, ele falou que é esperança do trio dele Olha qual o vacilão Sendo que mano, nem o seu trio Nem do cara, nem o meu fã campeão O dedinho com a fita Ninguém ganhou parceiro A esperança é a última que move Só que o Breno vai ser o primeiro É, gente É isso mesmo Você sabe que você vai além Quer falar que ele afundou o trio Mas você perdeu também Você vai ter que entender Nós perdeu, mas não vai Volta de novo Porque o mundo da batalha é assim Se Deus tirou o dia, ele vai dar em topo Calma, calma, calma Ai, parceiro, você sabe que eu já faço assim Você tá ligado, ai, perigo Agora eu vou causar o seu fim Pode pôr Eu tenho pro CD Nós é gordinho, cê é magrinho Só que na batalha nós é osso rudinho Ele falou até que eu era ruim Fala sua boca que não é sua vez Agora eu vou fazer o seu fim Ele falou que é o filho do prédio Só que agora não acaba a sua sorte Ele falou que é o filho do prédio A cara da norte, a cara da norte Hoje eu vou matar Esse filho do prédio Não tem queimar, só pode gastar Então, se agora Hoje eu fiz a lama Minha bolsa tá cheia de Deus Sua prima é a aranha Ele é um puto Na antiga no rap Fazendo história E tu assistindo o Naruto Toda vez essa mesmice Para de maluquice Você falou do dread Até falou da calvice Você cola na norte Só cola pra perder Você sempre rima mal Tô careca de saber Tá careca de saber Me zoou, falou que é calvo Acerto sem lazer O jogo é tirar o alvo A rima repetida Essa aí é de caderno Duas entradas, uma saída Outra passagem pro inferno Nossa Eu segui no free Aqui são dois Contra um só MC Só que ele rima feio Só rima com receio É MC pela metade É contra o MC meio Sabe, como sabe Você sabe Porque pra mim você é um cuzão Como sabe Sabe de luz Eu tenho a força aqui na minha mão Davi eu já fui pequeno Quando portava o Nike Davi eu já fui pequeno Internet nunca me deu like Davi era muito pequeno Quando eu era um big Não era um big hype Davi eu era pequeno Hoje eu sou tão grande Que eu sou big Mike Oh Que ele é big Mike Então é big plateia Mas não importa Se é Mike a capela Big Mike passa Big ideia E é como o mano JP Hoje eu tô pronto pra briga Esses dois vão parar na sua barriga Eu sou pequeno Você me entende, Lio? Ah, vou eu Vamos Oh, vou eu Ui 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 Gênesi 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 Tive na batalha Tá na casa Que me embrasa Nego Volta pra essa pula Mocê não me condona Menos de uma outra Privada Dima que é levada Tipo o Fábio Brasa Manteve de alguém Pra quebrar sua nessa Vai sair com náusea Fala pedista oi Só que agora na sua casa é Kai, você é o Luke Skywalker, o cat virou pra você e falou, sou seu pai Kim, você nunca fez essa barba, eu poderia perguntar se você me entende, porque eu percebi que você é Lua, mas é Neniga, tem maru tudo derretendo, tudo derretendo, porque eu tomo uma bala, entrei na rede, ele tava tudo derretendo, porque eles tomaram uma bala Rimo, isso aqui, rimo, esse cara, nunca sujeito rum, na batalha você dá bala, você toma bala, né que deixa a visa, aqui sai do microfone, pum, 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 tá ligado, pum, pum, no mercado, calou a boca de quem falam que Guariana, eu sou seu pai, eu sou seu pai, você tá ligado mano, que eu fiz uma burra, nós temos um chão, que cobrar um ingresso, pois eu rimereço a praça pública, quem falou que ele me arrimou muito com CID, ele gozou Culpa dos outros que moleque Vou te matar aí na sua lápide Vou escrever Pedindo seja o fim do mundo Quando é pra rimar Botou a energia daqui Você não entendeu, mano Com o papel de um MC Eu vou digerir tudo que for Jogado a mim no meu estômago E meu ômago te mostra como se dirigir Daqui pra cova Eu tenho duas corcovas E neles tocam rima Por isso agora, mano Contaram Que você é uma lagueta Já me apontaram dedos de moça E eu cortei os dedos que me apontaram Com os dedos que te apontaram Você é cuzão Mas eu não te aponto o dedo Eu te aponto ela com a mão Então, você tem que entender, cuzão Pois quando se aponta o dedo Três voltam pra você em negação Então, eu tenho que te advertir Ô guri, ao coma você vai me induzir Eu que vou te induzir Você não é nem os chaves Mas seus aparelhos só vão fazer Pi, 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 pi É o que eu faço aqui Mas infelizmente Perdeu P up, puri Se isso fosse um aparelho Hoje você vai cair Sem batimentos cardíaco Pi, 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 pi Vou falar pra tu É a linguagem do pi Eu mando até azul Eu mando até azul São 3,14 punch te mandando tomar no pulo Tipo pi, é o número da estática Por isso que eu vi que cê é bom de matemática Aventuras de pi, mas tô farto Porque você é pi Só que eu sou o tigre dentro do barco Tu é o tigre dentro do barco, engraçado Então por mim cê vai ser adestrado Cê não entendeu, meu amigo Eu sou pi mesmo que se foda Não tenho medo do perigo Não tem medo, então sorri na cara dele Mas meu mano agora, você deu de cara com a parede Não entendeu de nada, disso eu sei O último que disse isso foi Simba, Scar Vida longa ao rei Você é o Scar Eu tô cantando pro Barreto Porque o beijo e o carinho eu deixo pro amigo preto Você beijou pro amigo preto Sinceramente, passo o freestyle e quer direito Falando amigo preto, se acende ele Já que você é tão amigo assim Devota o estadual pra ele E eu, mano, tudo posso Ele não revolve, pois o estadual é nosso Sabe por quê? Eu mando bem Sem flow, sem rima Ou seja, tudo que você não tem Tem tudo Então você deixa no meu peito Se é pra fazer freestyle, eu faço direito Ganhou o estadual roubado o extreme E jogou o nacional para os braços da KM Suave aliado Barreto, você não achou que seu perdeu roubado Ou seja, você não conta só advogado O pior que ir e perder é você ir e não ser lembrado Meu Deus, Barreto não achou que foi roubado Lembro de algum lugar do advogado do diabo Desafiei o diabo e você vai se... E essa é a rima do representante do nacional Tá vendo? Você fala muito, mas você toma um pau Esse é que eu tenho papo pra tu Devolve o estadual Agora tenta emprego Enfia no... E aí meu amigo Alguma vez você já bateu num saco de pancada? Você sabe como é que é o efeito bate e volta? Você já ouviu alguém te chamar de João Bobo? Hoje eu tô com muitas perguntas, hein? Satisfação, quem tá falando aqui é TH Muito obrigado pela sua presença Hoje nós vamos falar dos MCs que humilharam no bate e volta É isso mesmo? É isso mesmo E outra, nós estamos mandando um salve Para as pessoas interessadas que acompanham o canal aqui, mano Se você acompanha o canal e quer receber um salve Mas tem que acompanhar o canal Porque vai sair em outro vídeo E você não vai saber qual Eu rimou sem querer Deixa o seu nome aqui nos comentários Que a gente vai mandar um salve pra você aí em breve E... Muito obrigado e bora de vídeo Para de enrolar